Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou trazendo aqui o vídeo de milhões, é de trilhões, sabe? Porque eu, pra mim, falo de trilhões, que foi muito difícil, assim, eu fazer esse vídeo. Aconteceu, foi um achado. É um vídeo do casamento cigano, né? Do cigano popular, do cigano de comunidades, de famílias simples, mas são ciganos. E, tipo, eu não poderia entrar nessa comunidade, sabe? O pessoal tem medo, falam mal, que é perigoso, tem muita briga, mas eu estava passando ali e vi aquele casamento, falei, não, eu quero ver, porque eu nunca tinha assistido, né, o casamento cigano, ainda mais cigano turcomênio. E aí, pessoal, o que eu fiz? Dá-lhe a tia Renata entrar lá. Gente, foi muito engraçado. Eu fiquei bem lá no cantinho, filmando, quando vê a cigano, nada, veio tudo em cima de mim. Vem, 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 abro, eu me chamando de Abla, né? Abla é grande irmã. Meu Deus, não é isso. Senta, senta, pegaram cadeira pra mim sentar. Quando vê, gente, chega as mulheres falando. Que dança de vocês? Eu quero ver você dançar. Ai, gente, eu não queria dançar, meu povo. E eu com medo. Fui, não, eu não vou dançar, não, imagina, meu marido. E o medo, o medo, meu marido achar eu ali naquele meio, né? Porque não pode, eles não... Não é que não pode, não é bacana, é perigoso, entendeu? Eu não sei se é perigoso. Eu não achei nada perigoso. Mas na cabeça deles, eles que sabem aqui, né? Dizem que é perigoso. Eu, eu... Pra mim, não fizeram nada, não aconteceu nada. Me trataram até super bem. Aí eu falei, não, eu não vou dançar, não. Eu não sei o quê, eu não posso. Meu marido é ciumento. Como é que eu vou dançar aqui no meio de vocês? No meio de ciganada? Não, não, não. Aí eu fiquei com medo, gente, porque elas me pegaram pelo braço, me jogaram lá no meio delas, colocaram uma música de samba e dali eu pra sambar. Fui, sabe uma coisa? Eu vou, é sambar. E pai, comecei a sambar, né? Fui, eu vou, eu samba, eu saio corrida daqui. E deixei pra sambar mesmo, adoraram. Aí eu dançabei uns 15, 10 minutinhos, porque eu não tava aguentando mais. Aí falei, ai, perdão, para. Aí saí. Aí, graças a Deus, chegou a noiva. Aí, eu vou deixar pra vocês aí o vídeo, né? Pra vocês verem como é que foi o movimento. Foi muito interessante, é um pouco diferente do casal, do noivado turco. Tem um pouco parecido, tem um pouco não parecido. Foram quatro dias de casamento, tá? Ela tava falando pra mim, foram quatro dias. É, e são tudo jovens, tá, gente? São tudo jovens, muito jovens o casal. Os meninos tinham 18 anos, são primos. E as meninas são tudo parentes, tudo parentela. E a menina tinha 16 anos. Parecem muito, parece até gêmeos o casal, os quatro que casaram. Aí, mas antes de mais nada, eu vou ler um pouquinho e falar sobre os ciganos aqui. Desculpa o barulho, desconsidere o barulho. É, eu vou falar um pouquinho aqui, né? Vou ler um pouquinho aqui sobre os ciganos. E sobre a religião deles. Sobre como ele, a origem deles. Um pouquinho que eu estudei aqui um pouquinho, li um pouquinho. E vou deixar aqui pra vocês esse vídeo. Gente, assiste esse vídeo, que esse vídeo é muito bom. E bora lá pro... Bom, primeiro eu vou ler aqui, aí depois a gente vai lá pro vídeo. Peraí, peraí. Passando aqui, antes de mais nada, eu convido a vocês a estar se inscrevendo no canal. Dando essa força pra mim, gente. Que é só assim que eu consigo trazer conteúdo, trazer as coisas aqui pro canal. Vocês dando, deixando o like, compartilhando, me incentivando. Pra mim continuar trazendo pra vocês, o conteúdo aqui pra vocês. Mas eu preciso de ajuda. Se eu não tiver ajuda, é difícil, né? Uma durinha não faz verão. E eu preciso de vocês. E trazendo alegria, trazendo energia positiva, trazendo bastante risada aí pra vocês. E uma cultura, né? Várias culturas. Não é só uma. Eu trago várias culturas. Porque, como diz, né? Eu tô vivendo na... Então, pessoal. Entendemos por ciganos o grupo de pessoas que são nômades, divididos em clãs, que perambulavam pela Europa. Os ciganos estão longe de constituir um povo único e de homogêneo e são divididos em várias etnias, tá? Eles também são conhecidos como Romênia. Romênia, né? Aqui fala Romênio. Romênia. E, ao longo da história, os ocidentais foram marginalizados por conta dos seus costumes, dos seus modos de comportamento, né? Considerados incompatíveis com a sociedade europeia, tá? Eles não serviam pra viver na sociedade europeia. Então, teve muita discriminação. Existe até hoje, né? Até hoje existe. Então, como os ciganos também não possuem idioma escrito, eles não possuem idioma escrito, não tem, né? Um idioma escrito. Foi escrita por mão de ciganos. Eles mesmos inventaram o idioma deles lá escrito. Por isso, sempre os testemunhos são isentos de preconceito, né? Uma das grandes questões é saber qual o lugar de origem dos ciganos, né? Atualmente, considera-se que eles vieram da Índia, especialmente lá da região Punjambi. Acho que é assim que pronuncia. Se não for, vocês me corrijam aí. Punjambi. Seja a terra natal, mais provável que falam que é. Dali teriam passado ao Egito e dali para o continente europeu. Então, é isso que eu não entendo muito, porque falam que são romênios, ciganos, índios, né? Então, é meio misturado, né? É meio assim. O primeiro documento que atesta a presença dos ciganos na Espanha é de 1423, quando os mesmos pedem permissão para cruzar o território e peregrinar em Santiago de Compostela. No sul da Espanha tem muitos ciganos, né? Você conhece bastante. Hoje, os ciganos, né? Os ciganos vivem em todo o mundo, né? E eles... Não vou ler muito, gente, senão vai ficar aquela coisa muito cansativa. Vocês estão doidos para ver o vídeo, hein? O vídeo completo. Eu vou falando um pouquinho do vídeo. Eu não vou deixar no áudio, tá? das músicas, porque senão vai dar direitos autorais para mim. Então, eu não vou deixar o áudio. Mas eu vou só falar agora da religião deles e vou falar, né? A origem, já falei um pouquinho, e onde eles vivem, né? E a cultura deles, né? Que a gente já conhece um pouco, que é tudo, né? O respeito da religião dos ciganos, eles abraçam a religião de acordo com o território que eles moram. Então, existe ciganos católicos, ciganos muçulmanos. Os daqui são muçulmanos, tá? Da Turquia. Ciganos muçulmanos, ciganos ortodoxos, ciganos espíritas, ciganos... E cada território que eles vivem, eles abraçam uma religião. Então, pessoal, os ciganos também, eles... As ciganas, né? O costume deles é as ciganas trabalhar em casa, costurar, cuidar de filho, ler a porra do café. Rendeiras, né? São mulheres rendeiras. Adoram dançar, né? Você vive vendo elas dançarem. Adoram dançar. E os homens, geralmente, trabalham com... Vem de troca, trabalha com animal, negócio de multicavalo. E assim por diante, né? Eles se viram nos 30, né? Saem tocando os instrumentos deles. Aqui tem praia, eles saem tocando os instrumentos na praia pra ganhar o dinheiro. E tem a má fama, né? Infelizmente, mas tem muitos ciganos bem. Bom, eu fui tratada muito bem lá com eles hoje. Eu fiquei muito surpreendida a forma que eles me trataram. Foi muito bom mesmo. Foi muito educado comigo. Adoro o Brasil como todo mundo, né? Gosta do Brasil. E a língua deles também, como eu falei, eles têm o idioma romênio, né? Mas aqui falam turco, mas eles falam entre eles, lá, romênio. Achei muito legal. Deixa eu ver aqui. E os valores, como fidelidade da família, que é o clã, é o casamento entre si, né? Eles casam entre si. São características marcantes deles. Nossa, se você ver o casal dos dois, os casais que casaram hoje, são muito parecidos. Gente, então é isso. Eu passei uma pincelada sobre os ciganos. Depois também teve uma época que eles foram perseguidos muito na Europa, né? Na época, pela comunidade católica, tem que ter uma parte contando, né? Que eles foram mandados embora da Europa por não seguir a religião. Que tinha muito que se eram muçulmanos, outros eram judeus e foram também mandados embora. É uma longa história, né, gente? Mas vocês pesquisam mais aí. Que assim, eu amei, eu amei conhecer, assim, sabe? Apesar que foi um casamento mais, assim, popular. Mas foi muito interessante. Então, bora lá pro vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí, né? Um pouquinho da vida. Bora lá, gente. Aqui tá a vila. Eu cheguei, passando por aqui. Eu falei assim, nossa, eu tenho um casamento ali. Eu vou parar pra ver. Eu nunca vi um casamento cigano. E vi o carro, né? Falei, ah, aqui tem um carro de noiva. Nossa, e é duas noivas, gente, né? Uma não, é duas noivas que tem. Mas o impressionante desse vídeo, que vocês vão ver os noivos e as noivas, como são jovens, jovens. Aí, a gente tá bem curtinho, né? A moça falou, vem, moça, vem, você é estrangeira, vem aqui pra você participar. Pode sentar, pode gravar. Eu fiquei morrendo, eu fiquei com medo, né? Assim, no início, começar a gravar assim, né? Depois eles não gostarem. Mas muito seguro. Foi muito seguro. Eu ouvi comentários que era meio perigoso, que não era pra entrar. Mas eu fui com a cara e coragem e entrei. E ainda fiz amizade. Saí de lá com uma amiga ainda. Os caras, aqui estão os moços dançando, os ciganos dançando. Eles dançam uma dança parecida com o meio turco, meio surdo, meio suri, né? Síria. Parece uma águia dançando. Eles têm um molejo diferente, tá, gente? O molejo deles é diferente dos turcos dançando. Dançando, ciganos, né? Eles têm uns molejos diferentes, têm um, como se diziam, aquele sangue nas veias, né? Que corre pela veia, sangue cigano. E eu não consegui colocar o som, porque dá direitos autorais. Gostaria, sim, de ter colocado. Mas se eu colocar, igual eu fiz um vídeo, uma live de um casamento ao vivo, e deu problemas, porque tinha som, música, né? E dá direitos autorais. Então, eu não posso. Mas aí dá pra vocês darem a noção, né? E agora vem as meninas dançando. Olha como que elas têm o rebolado ou gingado. Elas dançam muito diferentes. E elas mexem com a barriga. Porque é uma mistura de oriente, né? E tudo mais. Essa aqui é uma cigana que estava falando pra mim, contando um pouquinho da história dela, que ela veio da Romênia e tudo mais. E Romênia, que está cigana, né? E elas são muito simpáticas, gente. Me acolheram muito. Aqui é a vila. É a vila. E é cigana mesmo, viu, gente? Cigana mesmo. Aqui está o chão, o pai da nova, tirando pra cima. Mas é a arma, aquelas armas de... Como chama aquelas... Que dá aquela espuleta, né? Não tem bala, não. Eu fiquei com medo na hora, né? Aí ele está chegando. Eles vão começar a dançar. Esse é o pai da noiva, os pais da noiva. A noiva está chegando. Olha lá, está chegando os noivos. Gente, aí o que acontece? Essa moça de vermelho, as ciganas param o carro e falam assim, vocês só entram se vocês dão dinheiro pra nós. Olha lá. Aí eles dão dinheiro pra elas. Olha lá. Elas ganham dinheiro. Senão não entra. É a tradição da cultura deles. Olha lá, ó. Pegaram dinheiro e ainda tiraram a cadeira pra poder. Foi muito engraçado. Olha lá os noivos. Jovem, gente. O noivo deve ser... Os meninos devem ter uns 18 anos e as meninas 16 anos. São muito jovens. Nossa. Até dó, né? Mas é a cultura deles. Casam chega, ó. Agora o interessante, as noivas chegaram fechadas. Eles têm um carneiro ali que vão fazer um sacrifício. Mataram ali, gente. Eu não quis filmar porque eu morro de dó. Não gosto de ver. Aí saiu aquele sang... Olha lá, ó. Eles estão matando o carneiro pra fazer o sacrifício. No casamento turco não tem isso, não. Aí eles estão tirando pra cima e estão fazendo o sacrifício do carneiro. Pode até fazer, assim, né? A família, mas... É turca, mas eles não fazem no dia do casamento. Aqui fizeram no dia do casamento o sacrifício. No animal lá, mataram o carneiro. E aquele sangraréu, mas eu não quis filmar, não, gente. Ai, eu fiquei com... Eu fiquei morrendo de dó. Pai tão bonito. E não teve bebida, viu, gente? Não tem uma gota. O povo tudo de água mesmo. Essas alegrias aqui. Tudo cheio de água. E foram três a quatro dias de casamento. Parece que esse aqui foi o último dia. Teve a noite do... Do... Que é na, né? Que é a noite da... 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 Que foi ontem, né? Que foi o dia anterior. Depois teve uma outra lá que ela tava explicando. Foram três dias. Eu peguei o último dia. Agora eles vão fazer as dancinhas, né? A valsa. Lá os dois dançando. Gente, foi muito interessante as noivas dançarem pros noivos. E é dança diferente, tá? Não é dança igual a dos turcos, igual a dos curdos, não. Quando elas dançaram. Eu deixei algum clipe delas dançando. Mas foi muito bonito, gente. Foi muito interessante esse casamento. Foi bem diferente de todos que eu já fui. Né? Foi o casamento na rua. O meu também foi na rua, viu, gente? O meu casamento também foi na rua. Mas eu até falava, ah, meu casamento parece meio cigano. Mas eu acho que esse aqui agora eu descobri como é o casamento cigano de verdade. A fita no... Na coisa, né? Na... Na cintura dela significa que elas são moças ainda, né? Mas deve ser muito jovem. O rosto das meninas. Tá aqui 10 quilos de maquiagem. Mas você vê que elas são menininhas novas mesmo. E agora elas vão dançar para os noivos. Elas ficam dançando. Olha o tapão na... Gente, eu não aguentei. Eu quei muito. Eu quei muito. Ela deu um tapão nas costas do noivo. E aí, ó. Eu deixo essas fotos aí para vocês. Deles. Foi muito bonito esse casamento, gente. Foi lindo, lindo, lindo. Eu vou deixando as imagens. Vou deixando algumas danças dela também. Curta, compartilhe. E vai olhando mais aí que tem mais aí. E aí... 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 Obrigado.